Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo aí nesse canal onde tem de tudo um pouco aí vídeos variados aí mostrando, fazendo algumas coisas, manutenções de carro, agora já tem alguns vídeos aí sobre o golzinho né e agora da Paraty a gente tá podendo gravar aí também falando um pouco do rack aqui, esse modelo de carro aqui, a Paraty né, as travessas né, as originais elas são encaixadas ali dentro onde tem os furos né, realmente o pessoal pede aí mais ou menos 350 aí a 400 reais um jogo de travessas originais né e é um valor muito alto aí pra quem eu não gosto de gastar muito né, bem útil né, as travessas ali e tal vou estar mostrando pra vocês esse bagageiro que eu fiz aqui, adaptei aqui nas colunas aqui da Paraty né, que é a parte original aí vou estar mostrando pra vocês o detalhe aí, é um pouco mais acessível o valor também e serve também, funciona do mesmo jeito como se fosse as originais né é até mais reforçada que aquelas vou estar mostrando pra vocês algum detalhe aí da adaptação aí do suporte ali já se inscreve no canal, ativa o sininho pras notificações, vão estar fazendo vários vídeos aí no golzinho aí vão estar gravando aí, fazendo ele funcionar né, pra girar o motor dele, que o motor é zero bala né foi feito não faz muito tempo e tá parado, então a gente vai estar se programando pra poder fazer funcionar o gol aí então vou estar mostrando pra vocês aí os detalhes, nosso rack aí adaptado pra Paraty G3 né a Paraty aí geralmente é tudo meio padrão aí, a parte de cima aqui então vou estar mostrando pra vocês os detalhes aí da travessa ali então olha aí galera aí ó, os detalhes aí do nosso rack né isso aqui é aqueles tradicional né que serve pra esses modelos aqui de teto né que tem a calhazinha aqui pra encaixar daí conecta aqui e aperta né eu desmontei a parte, tirei aquela parte do mais alta né, que vai e projetei aqui ó, no mesmo sistema do antigo né, do normal aqui daí eu cortei a parte da fusa e aqui onde tem a, pra encaixar aqui foi pegada uma cantoneirinha um pouco mais larga ali e feita uma dobra aqui ó vocês estão vendo aqui ó foi feita uma dobra aqui pra ela encaixar aqui botei uma espuminha ali né, pra proteger aqui né e daí apertando aqui ó, ela dá o aperto porque daí ela tem um espacinho aqui, ela dá o aperto mas ficou muito útil aí fica essa dica aí pra quem quer usar nessa usar os racks né, tradicional aí podendo tá adaptando aqui nas travessas né da paretinha na roda de trás aqui tá faltando ó calotinha aqui na roda da frente aqui ó vou tá procurando aí no desmanche aqui da cidade aqui pra tá colocando aí deixar tudo igualzinho né aí fica faltando e fica meio estranho né ó calotinha ali né, no meio da roda ali então aí ó, bagageira aí aqui também andei adaptando aqui a parte dos onde tem o furo aqui ó, tem um furo aqui ó eu fiz um lastro aqui de madeira né então dá pra botar mais coisas aqui né menores né então é bem útil também aí tem um vídeo aí já que vou deixar no card aí que é fabricação aí é um vídeo rápido né da fabricação aí desse bagageiro na parte do meio né que é as madeirinhas ali e tal então tá aí galera gol aí tá parado aí vão tá ajeitando aí fazendo alguns vídeos aí os pneus tão bom né as rodinhas aí tudo vão tá adaptando aqui ó a moldura das placas né que é cromada né as moldurinhas ali pra nós ver como é que vai ficar aí é um detalhezinho a mais né vão tá instalando aí também e gravando pra vocês aí o resultado segue pra mais vídeos aí no canal se inscreve ativa o sininho pras notificações vai ter vários videozinhos e vários projetos desse golzinho aí também e vai ter vários projetos aí 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 e vai ter vários projetos aí